Espera! 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 O que ele estava dizendo? O Troy me contou que os pais dele moraram nesta casa por 30 anos. Nossa! Eles ficaram casados 45 anos. As pessoas não ficam mais casadas tanto tempo. Acho que a Pat e o Gavin ficarão. Por quê? Não tem certeza? Problemas no paraíso? Não tem problema no paraíso. Nunca se sabe o que pode acontecer, mas... a gente tem que se esforçar para dar certo. Ninguém é perfeito. Brigamos às vezes, claro. Mas a gente se lembra... que a gente se ama, não é, meu amor? É o amor que nos faz passar pelas turbulências. Não é? É o amor. É o amor. É isso aí. Valeu. Trina, você deixou cair o seu guardarapo. Obrigada. Não há de quê. Você é o xerife valentão da cidade? Não diria que sou valentão. Esse lugar é lindo. Obrigado. Também acho. Eu gostaria de mostrar tudo por aqui antes de partirem. Obrigada. Obrigada, mas eu não posso. Nós aceitamos o convite. Eu gostaria. Que horas é melhor? Qualquer hora. Que tal amanhã cedo? Eu? Eu acho uma boa ideia. Já a minha esposa não sei, porque ela provavelmente vai estar... vendo na agenda se tem tempo livre. Fala aí. Um xerife ganha muita grana? Ai, meu Deus, Mike. O quê? Perdoe meu marido, por favor. Não, com certeza. Um xerife não deve ganhar muito dinheiro. Bom, Mike, eu não ligo para dinheiro. Algumas pessoas fazem pelo prazer. O que acha disso, Terry? O Mike faz isso pelo prazer. Você precisa de outro drink, não é? E você de camisinhas, acertei. Olha, você não vai querer continuar com isso. Que tal a gente sair para esquiar, praticar snowboarding? Vocês podem praticar, podem esquiar, praticar snowboarding. Eu prefiro o carrinho de neve. O que é tão engraçado? Não querem dividir com a gente? Mike, por favor, quer dar aos solteiros um momento de privacidade? Eu concordo. Por que vocês não saem para passear depois de jantar? Ah, isso mesmo. Ótima ideia. Vai ser bem agradável. Divertido. Trina não vai com ele a lugar nenhum. Por que não? É, Mike, por que uma mulher solteira não pode sair com um homem solteiro? Será que dá para mudar de assunto? É, eu concordo com a Daiane. Eu quero ouvir a resposta. Segura a Angela, Marcos. Amor, para de beber, vai. Não, para ser sincero, eu quero um outro drink. Enquanto o Mike diz por que a Trina não pode sair com o Troy. Angela, não precisa fazer disso uma tempestade. Tá bom. Vamos em frente. Anda, pode falar. Calma, relaxa e come, tá? Não, deixa ele falar, deixa ele falar, Sheila. Ela já está meio calibrada, sabe? Quer saber, Marcos, eu posso ter bebido demais, mas tem alguém com segredos demais nessa mesa. Olha, agora já chega. Não, 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 deixa a Daiane. E dá para dizer qual é o segredo? Fala aí. Olha só, eu estou cansada disso tudo e vou contar. O Mike não quer que a Trina fique com o Troy porque a Trina está transando com o seu homem. Sheila. Como é? Não. É verdade, Sheila. Droga. Eu agradeço a todos pelo jantar e é melhor eu ir agora. Eu acho melhor ficar porque a gente vai precisar de um policial por aqui. Eu sinto muito. É verdade. É. É verdade. Este é o meu segredo. Eu sou o vilão. Mas eu não sou o único homem casado nessa mesa com segredos. Terry. Você contou para sua esposa que fez um teste de DNA na sua filha para saber se era mesmo sua filha? Oh, Mike, não conta o segredo dos outros, cara. Ah, espera aí, Marcos. Vocês estavam falando de mim. E se o meu segredo foi revelado, vamos revelar os dos outros. Que tal? Daiane. Contou para seu marido que ligou as trompas para não ter mais filhos? Não contou, né? Pois é. A Sheila me contou. Desculpa, Terry. Sabe quando é que você vai ter um menino? Nunca. Mike, espera um pouco. Você está indo longe demais. Este é um jogo muito perigoso. Eu vou parar. Vocês andam por aí como se fossem um casalzinho perfeito. Pode explicar, sua esposa. Por que você apareceu chorando na minha casa perguntando? Como é que ela pode ser tão burra? Por que ela não colocou o cinto de segurança no filho de vocês no carro? Que tal? Você é mesmo um cretino sujo. Cala a boca. Cala a boca você. Marcos, por favor. Conte a verdade para essa mulher. Eu rezei para não falar de você. Falo sério, irmão. Conte para ela. Conte para ela que o Terry teve que aplicar uma injeção em você porque estava com uma doença venérea. Quer falar de camisinha agora, Angela? Você pegou uma doença? Checkmate. Você transou com quem? Angela, vamos falar disso em particular, ok? Não, espera aí. Vocês já conversaram o suficiente em particular. Há quanto tempo está infectado? Uma semana. Foi com a Kisha? Você não pegou dela. Você pegou do Walter. Do que você está falando? Eu não sou gay. Não, eu transei com ele. Eu tomei a injeção. Estava esperando você falar alguma coisa. Bum! É. Solta! 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 Você vai ver só uma coisa. Angela, você não podia ter feito os inimigos. Ele tentou me matar o trem de ele. Por isso eu transei com ela. Você é muito malvada. Você tentou matar a mulher errada, Marcos. Eu vou embora daqui. É, cai fora. Essa é a melhor ideia que alguém teve desde que a gente chegou. Vamos encurtar essa viagem. Amor, arruma as malas. Vamos embora daqui. Foi mal você ter descoberto assim. Agradeço a sua amiga ali. Acabou. Eu já fui mais que paciente. Agora eu quero o divórcio. Olha, você pode ficar com o apartamento alugado. Eu mando o Paco colocar umas grades para você. Nem tem que me agradecer. Eu sei que é um bairro da pesada. Pode ficar com o carro também. E... Depois a gente resolve o resto. Tanto faz. Meu Deus. Tomara que tenha morrido. Vou pegar o kit de primeiros socorros. Vou pegar o kit de primeiros socorros. Hotel Pemberton. É difícil fazer. Quando você se relaciona. Deixar alguém. Deixar alguém. Deixar alguém. Vigou a porta. Você veio me prender. Na verdade, eu vi o seu carro lá. Vim ver se está bem. Eu o matei. Não, você não o matou. Mas... Ele vai ter uma dor de cabeça infernal. Deixe-me ter matado. Xília, você não está falando sério. Talvez esteja Eu dei minha vida por ele Ele zerou minha conta no banco Eu tinha 87 dólares em meu nome Eu não sei o que fazer Eu não sei o que eu vou fazer Se tiver um minuto, quero mostrar uma coisa para você Eu não sei o que fazer